Os alunos da Escola Municipal São Cristóvão começaram a semana de um jeito muito especial. De olho na peça teatral Pato Maluco, eles deram boas gargalhadas e acompanharam cada ação dos personagens para lar e divertidos. Um enredo que é contado através de fantoches, estimula o conhecimento de cada aluno através do lúdico para questões como a leitura, a amizade e o respeito. A apresentação que está sendo organizada pela Companhia de Teatro Primeiro Ato faz parte de um projeto que propõe percorrer as escolas municipais de Francisco Beltrão e também da região, levando essa forma de cultura. Então, nós estamos com esse projeto Teatro nas Escolas, com os fantoches, com o retorno da Companhia de Teatro Primeiro Ato em Francisco Beltrão, que a gente está solidificando com esse trabalho nas escolas municipais, primeiramente também visitaremos as escolas particulares com esse trabalho, que é um trabalho lúdico, é um trabalho que vem de encontro às necessidades e ao conteúdo didático que vem sendo trabalhado nas escolas. Essa peça, O Pato Maluco, ela fala sobre literatura, sobre leitura, sobre a importância da identidade da criança, o respeito e também as diferenças que eles têm. Então, esse é um trabalho que nós estamos trazendo novamente para Francisco Beltrão e também vamos expandir para todo o sudoeste. É importante para a criança estar assimilando de uma forma diferente, de uma forma lúdica, os conteúdos escolares.